Saudade Igual uma borboleta vagando triste por sobra flor Seu nome sempre chamando em meus lábios por onde foi Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor Que implora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, sou a dor de show neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão Sem ter alegria, quem me alivia são meus tristes as São tantos de dor Que dos olhos saem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Meu primeiro amor Tão cedo acabou, sou a dor de show neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão Sem ter alegria Sem ter alegria, quem me alivia são meus tristes as São tantos de dor Que dos olhos saem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Não verei jamais